Bem-vindos a mais um Devocional. Hoje é 11 de outubro. A leitura bíblica é de Daniel, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Citação do dia. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Tito, capítulo 3, versículo 2. Nosso tema é Tempos modernos trazem muitos benefícios, mas note o que também se passará à nossa volta. Guerras, abusos de crianças e mulheres, desmatamentos e uma infinidade de problemas como resultado da ação do homem no meio em que vive. Pensando nos vizinhos, parentes e amigos, poderíamos ter um porto seguro ao nosso lado. Alguns parecem boas pessoas, mas quando nos deparamos com suas condutas, nem sempre são exemplares como cidadãos. É impressionante o que temos visto. Pessoas tirando proveitos umas das outras. Pais dando mau exemplo ao educar seus filhos. Assim, as novas gerações ficam sem um padrão confiável de conduta. No livro de Daniel, sua história mostra seu procedimento íntegro, apesar das lutas que passou. No texto de hoje, vemos o resultado de sua atitude como homem que andava retamente nos caminhos de Deus. A própria rainha orientou o rei ao ouvir Daniel, devido ao que já havia feito antes por aquele império. A sua força não provinha de conchavos com líderes ou de agir com esperteza. Diante dos perigos, ele se mantinha em paz com Deus, pois o buscava três vezes ao dia por meio da oração, agradecendo pelo que ocorria. Por isso, foi lançado na cova dos leões. Ele se manteve firme e não teve receio de pagar o preço de obedecer a Deus. Viver sem Deus é como andar na escuridão. Onde buscar a direção? Parece que não há lugar de aprendizado para uma vida correta pelos ensinos dos homens. O padrão só será encontrado na obediência à palavra de Deus. Nela, encontramos estas afirmações de Jesus sobre Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que com fé entrega sua vida a Ele, encontra o melhor modelo a seguir. Somente na Bíblia encontramos o padrão correto para sermos íntegros diante de Deus e dos homens.